Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo-canal. O meu nome é Miguel e eu sou um superpunk do Brasil. É isso mesmo e eu estou aqui com um vídeo já muito, muito pedido e eu nunca reagi a isto. Então, hoje vamos para Capitólio. É isso mesmo, roteiro de 4 dias em um tesouro de Minas Gerais. É esse mesmo o vídeo que vamos ver. É da Rolê Família, do canal Rolê Família. Atenção, o link para o vídeo original é logo o primeiro link na descrição do meu vídeo. Não é comentário afixado. Muita gente pergunta onde é que está o link. Não é comentário afixado. É assim, o link já vai ter o título completo e depois desse vídeo original e por baixo o link para você ir diretamente ao canal da família Rolê, ou melhor, do Rolê Família, que é um excelente canal. Eu adoro esse canal, adoro todos os vídeos. Eu tenho reagido a todos os vídeos que vocês me têm enviado e sempre que me indicam este canal, Rolê Família, eu faço questão de trazer aqui muita gente boa, vídeos sempre impecáveis e sempre muito bem explicados. Muitas das vezes um pouquinho longos, mas muito, muito, muito bons. Ok? Então é isso, galera. Bora para o vídeo. Mas antes disso, claro, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão e, claro, torne-se membro aqui do canal, que é muito, muito bom e ajuda aí para nós conseguirmos a nossa caixa por sal. Está certo? Ok. Agora sim, bora lá para o vídeo e não se esqueça de passar lá pelo canal do Rolê Família, que é espetacular. Bora para o vídeo. Bom dia, galera. E hoje o nosso Rolê Família é diretamente de Capitólio, Minas Gerais e nesse vídeo a gente vai mostrar um pouco das melhores atrações aqui da região, tudo isso detalhadinho com preços para vocês. E a gente já começou o nosso Rolê aqui com o Guia Jaider, da empresa J.A. Passeios. A gente está fazendo o Roteiro 1, né? Não tem nome ainda. E conta um pouco para a galera o que tem nesse roteiro, porque dizem que aqui tem muita procura por passeios de lanchas, mas também tem muitos passeios para fazer, para conhecer cachoeiras, etc. Isso aí, Bruno. Desde já, seja muito bem-vindo à nossa querida Capitólio. Muito bem-vindo à borda do nosso passeio 4x4, juntamente com a Rolê Família aí, né? Então, muito obrigado, viu? E isso mesmo. Antes era muito procurado pelo passeio de lancha, né? E hoje já é muito mais 4x4, que hoje o pessoal conseguiu ver que Capitólio vai muito além dos cânions, então o Capitólio não é só cânions. E hoje nós vamos mostrar muita coisa, uma vegetação diferente, gostosa, um lugar gostoso de curtir, de compartilhar, lugares realmente específicos para famílias, né? Para a pessoa que quer curtir. Vamos de hoje, vamos ter poço, vamos ter escorregador, né? Águas cristalinas, vocês vão ver que bacana que está, né? Além de pedreiras desativadas, é muita coisa nesse rolê. Mas o ideal, sem ver 4x4, que é um passeio best road. Preparados? Bora lá, que eu estou com calor, estou louco para entrar na água. Bora lá. Já estamos aqui na primeira atração, que é a Lagoa Dourada, e uma informação super importante que o nosso guia Jader falou, é que as entradas aqui para os locais para conhecer, se você estiver com um carro particular, você sempre vai pagar um pouco a mais do que se você estiver com um guia de um passeio de 4x4, etc. Um guia que é credenciado, né? Esse valor de entrada aqui com guia para esse local é de R$10,00 por pessoa, e se você estiver com um carro particular, é de R$20,00, beleza? Gente, primeira parada, e olha só a cor dessa água. Ela está verdinha, bem cristalina. Está um calor aqui, gente. A gente está no inverno, mas está um calor. Então, a gente vai ser obrigado a dar um mergulho. Primeira parada do passeio, aprovadíssima. A água estava muito gostosa, cristalina, não estava tão gelada, e esse lugar aqui, nossa, maravilhoso, sério. Já estou ansioso para o próximo. Fantástico, fantástico. Chegamos agora no Paraíso Achado, com o nosso guia, deu R$10,00 por pessoa, naquele mesmo esquema que a gente já falou, e meu Deus, gente, sério, a cor dessa água é impressionante. Pessoal, e agora chegamos aqui no Complexo Paraíso Achado. É um complexo de poços e cachoeiras que temos aqui, né? O qual, nós vou mostrar para vocês primeiro, a Cachoeira da Coca, né? Que é uma cachoeira bem tranquila, né? O qual não precisa de mergulhar para estar tomando um banho de cachoeira. Então, é muito bacana. A água vai bater nas costas, vai fazer uma massagem. É muito show. Nós temos aqui a Lagoa da Coca, né? A Lagoa da Coca, gente, de lá dessa corda, gente, tudo não dá pé e de cá tudo dá pé. Então, assim, atende a todos os gostos, desde aquela pessoa que quer mergulhar até aquela que quer ficar mais tranquila, que, ah, eu quero um sentido mais fundo. Ah, não, eu quero voltar. Então, atende, tá? Nós temos aqui o Poço da Coca. O Poço da Coca, ele tem 5 metros de profundidade. Tá nele todo, tá bom? Aqui, gente, ele tem esse nome por causa da tonalidade da cor da água, né? Então, aqui, você pode ver que é bem precícola a cor da Coca, cola mesmo, né? E é essa água que desce aqui para a Lagoa da Coca. Por isso que tem esse nome. E passando nessa pontezinha aqui, nós temos logo ali na frente o Poço do Mergulho, que é o poço que chega em até 8 metros de profundidade. Bora lá? E chegamos agora no Poço do Mergulho e eu vou ser obrigado a dar um pulo daqui de cima nessa água aqui porque ela é muito profunda mesmo. Então, é teoricamente segura para não bater numa pedra embaixo e se machucar. E está muito cristalina também. Aqui de cima não dá para ver tanto, mas ali de baixo, com a GoPro, vocês vão ver. E eu vou fazer isso agora porque o tempo está maravilhoso, a gente está sozinho aqui. Então, nossa, velho, que dia perfeito está sendo até agora. Meus amigos, que lugar magnífico. Sem dúvida, eu ainda não tinha reagido aqui a nada. Eu penso que já tinha visto aí imagens na televisão, um acidente qualquer que aconteceu ali naqueles canyons com uma embarcação aqui há uns meses atrás. Eu não sei realmente se foi ali. Parece-me que sim, mas é assim, este local aqui é divino, é maravilhoso. gosto 100% bonito, sem nada a apontar. Genial. É assim, é destes sítios que eu gostaria mesmo de visitar quando estivesse aí. Bora continuar. Galera, o Paraíso Achado é um paraíso mesmo. Que lugarzinho. Bonito, legal, a água transparente, verdinha. E sério, gostei muito. Por enquanto, o passeio está na nota 10. E tu, Paulo, o que tu achou? Cara, é muito, muito bonito mesmo. Vocês têm que colocar um roteiro 4x4 quando vocês vierem aqui para a Capitólio. E uma das coisas que eu mais gostei de lá é que tem várias pedras que tu consegue pular na água e é muito divertido, sério. Eu fiquei ali pulando, repetindo, mergulhando um tempão. Vale muito a pena. E agora a gente está aqui na Cachoeira Beija-Flor, taxa de entrada de 20 reais por pessoa e dizem que também é um local muito bonito. Vamos ver e mostrar aqui para vocês. Galera, eu acho que é a Cachoeira com a água mais cristalina que eu já vi na vida. Vocês não têm noção de quanto é bonito isso aqui pessoalmente. Eu fiz até uns takes de drone de cima para vocês tentarem entender um pouco de como está lindo essa Cachoeira e o poço que está nela. Mas é muito lindo, muito lindo mesmo. Estou muito admirado. Cachoeira Beija-Flor e aqui nós paramos agora na pedreira da Lagoa Azul onde acontecia extrações de pedras, extração dos coisitos, mais conhecido como São Tomé, pedra mineira, onde foi extraindo até atingir o lençol freático. essa água ali brota de baixo para cima. Então por isso a tonalidade da cor que tem o calcário que briga para limpar, deixar a água mais cristalina que é muito bacana também. e um pouquinho mais para baixo de onde a gente estava tem outro poço que é um pouquinho mais esmeralda, acho que essa é a cor certa de se falar, ele é um pouquinho menor também e uma coisa que é importante falar é que dá para nadar nesses poços, só que como a gente já nadou bastante hoje e a gente está morrendo de fome, já são quatro e pouco da tarde, a gente vai agora almoçar, então bora lá com a gente. Galera, a gente veio almoçar aqui no restaurante do Turvo, chegamos aqui aos 45 de segundo tempo, já estavam quase fechando aqui, a gente chegou faltando um minuto para fechar na verdade, a gente pediu aqui um peixe já desossado e eu não como peixe, eu sou alérgico, então eu pedi um bicho acebolado e um feijão tropeiro para acompanhar e olha, está bonito e a fome está grande, então bora comer. Finalizando o passeio de hoje, para quem tiver interesse é a partir de 160 reais por pessoa, vou deixar aqui embaixo o contato do Jaider, JFA Passeios, cara, super aprovadíssimo, brigadão pela parceria. Eu que agradeço, muito obrigado por escolher Capitólio, hoje você teve a oportunidade foi demais, foi demais, de conhecer que Capitólio vai muito além de Kenes, então ainda tem muita coisa para conhecer nesses próximos dias. Com certeza, a gente até estava falando que a cachoeira que a gente viu ali por último foi uma das cachoeiras mais lindas que a gente já viu na vida e a gente nem sabia que ela existia, então obrigado por ter mostrado para a gente e até o dia de amanhã. Bom dia galera, nosso segundo dia aqui em Capitólio e hoje a gente vai fazer o passeio mais conhecido da região que é o passeio de lancha aqui no Lago de Furnas mostrando os canyons aqui de Capitólio, mostrando as cachoeiras que tem aqui dentro e a gente veio fazer o passeio com a Solvip, então estou muito ansioso para mostrar esse rolê aqui para vocês, o dia está com ventinho mas está com sol, então bora lá que eu acho que vai ser muito massa o dia de hoje. Vamos aqui na lancha, botei até um casaco porque está batendo um vento aqui forte, o Felipe, nosso marinheiro, falou que essa época bate vento mesmo, então tem que vir preparado. Primeira parada do passeio na Lagoa Azul, a gente desce aqui num deck branco, bem bonito, tem até esses panos aqui que dão um charme diferente para o local e aqui é uma parada para comer, então tem restaurante, então se vocês quiserem pedir algum petisco, alguma coisa, rola e também tem ponto para mergulho. Não está tão quente, a gente passou um friozinho ali no barco, bate muito vento, mas tem uma cachoeira lá no fundo que eu acho que eu vou ter que entrar na água para mostrar aqui para vocês com a GoPro. Galera, com esse look diferenciado aqui é só falar que a gente conseguiu uma liberação para mostrar esse lugar para vocês que é a Lagoa Azul, que dá nome, aqui é o espaço onde a gente parou, só que a taxa de visitação para conhecer esse local é de R$40, lá embaixo é gratuita a parada dentro do passeio, aqui se quiser conhecer tem que pagar mais R$40. E cara, é muito bonita, acho caro, mas... Nossa, a cor dessa água está muito linda, está muito, está tipo as de ontem, assim, está bizarro. Meus amigos, eu tenho que vos dizer, eu cada vez estou mais fascinado por esse Brasil e claro, com vídeos assim com tanta qualidade aqui, como o Rolê Família faz, é brutalíssimo, é assim, eles não me pagam nada para eu estar aqui a fazer publicidade ao canal, mas eu fico muito grato por eles deixarem os canais de React usarem os vídeos deles e é assim, tem muita qualidade e são vídeos muito, muito bons, muito bem explicados, tanto dos locais como dos locais a visitar, como estadias, restaurantes e essas coisas, faz deste canal um charme. Eu gosto muito deste canal e do canal Tripe partiu, eu sei que muita gente não gosta às vezes por ter demasiada publicidade a isto ou aquilo, mas é assim, são, de facto, eu compreendo e é o que lhes dá dinheiro e claro, e são as empresas que os patrocinam muitas das vezes, por isso, é compreensível que tenha essa publicidade. Fora isso, são dois canais que eu admiro muito porque tem muita qualidade e aqui o Família Rolê sem dúvida muito top. Vamos continuar aqui a ver porque este vídeo é um pouquinho, um pouquinho longo, mas vamos lá porque assim, eu nem vejo o tempo passar, poderá ser um pouco mais maçador às vezes para aqui, para os inscritos e principalmente para quem vive no local, mas muitas das vezes mesmo quem vive no local não conhece todo este esplendor da área. É muito da hora. Pessoal, a gente recém entrou no Cânion de Furnas que já era o local mais conhecido aqui da região e o ano passado ficou mais conhecido ainda infelizmente pelo acidente que aconteceu, a tragédia. A gente não tem como controlar algumas coisas da natureza e infelizmente aquela imagem que rodou o mundo aconteceu e foi aqui e agora para tu entrar ali no meio dos canions tu tem que botar capacete, tem que botar colete salva-vidas, tu tem que assinar um termo e agora tem a área delimitando até que ponto os barcos podem ir então está com várias normas para precaução para evitar que aconteça alguma coisa desse tipo de novo porque a natureza é a natureza a gente não consegue controlar um monte de coisa dela e enfim o local é muito lindo cara o local é muito muito lindo muito mesmo pessoal o Felipe nos trouxe agora para um local que pouca gente para como se fossem uns mini canyons aqui tem um caminhozinho aqui no meio os paredões que não são tão altos mas é bem bonito e eu acho que eu vou me jogar nessa água e levar você junto comigo parada panorâmica agora no vale dos tucanos esse ponto aqui antes do acidente a gente conseguia entrar mais ou menos uns 300, 400 metros mas agora por questões de seguranças tem vários pontos na verdade aqui do lago de Furnas desse passeio que estão interditados e daí eles botam uma boia aqui geralmente são essas boias amarelas delimitando até qual ponto tu pode ir e depois desse ponto tu não pode passar por questão de segurança e mais uma parada do passeio a gente estacionou o barco aqui no meio dos canyons desci não estou nem nadando para chegar aqui na cachoeira do lobo cachoeira bem pequenininha muito linda que fica no meio desses dois canyons e cara só chega aqui quem sabe porque ela é bem escondida mesmo e muito linda vou tentar fazer aqui uns takes para mostrar para vocês um pouco da beleza desse local passeio finalizado e aprovado pela gente para quem tiver interesse vou deixar aqui embaixo o contato da Solvip o Felipe nos atendeu super bem e o valor é a partir de 100 reais por pessoa daí depende se tu quiser um barco exclusivo compartilhado daí tem todas essas variações aí para fazer o passeio beleza e agora bora para o nosso próximo rolê a atração que a gente está agora é uma das mais clássicas aqui de Capitólio que é o mirante dos canyons antes a gente viu os canyons lá de baixo e agora a gente vai ver aqui de cima o valor de entrada 50 reais por pessoa se tu quiser fazer tirolesa daí é tu paga uma taxa extra de 80 reais tá então vamos aqui mostrar um pouco do local para vocês tem vários locais panorâmicos tá a gente está indo agora no mirante secreto e no local onde fica tirolesa e depois a gente vai para o outro lado a gente não estava nem com ideia de fazer tirolesa aqui em Capitólio mas a gente olhou aqui já que estamos aqui resolvemos fazer então vamos fazer tirolesa nossa galera muito irado não estava nem um pouco esperando essa dose de adrenalina mas valeu muito a pena a vista estava incrível e cara de todas as tirolesas que eu fiz na vida eu acho que foi a que eu menos fiquei nervoso assim então consegui aproveitar um monte cara a gente curtiu muito curtiu Paulo? cara muito a vista sério é muito bonita muito bonita mesmo a gente fica girando a gente vai tentar mostrar uns vídeos para vocês mas tu vai girando assim daí tu olha para a lagoa daí tu olha para os canyons e é uma loucura e é muito massa valeu muito a pena depois da tirolesa a gente veio aqui no mirante escondido e cara é muito bonita a vista daqui porque dá de cara de frente com os canyons então vale muito a pena conferir meus amigos desculpe interromper mas é assim as imagens parecem surreais parece que não são imagens reais do planeta terra tanta beleza esses canyons tão lindos tão lindos tão lindos é assim é absurdamente belo aí esse local o Capitólio eu como eu já disse ainda não tinha reagido e já me tinham pedido é assim eu não imaginava tanta tanta beleza como se está a ver aqui neste vídeo é brutalíssimo brutal fiz um take de drone agora e quando a gente estava lá embaixo no barco não tinha percebido como é cumprido aqui os canyons tu entra bastante aqui adentro e também outra coisa legal que visto de cima aqui parece um coração tem uma forma de um coração aqui a extensão aqui do cânion muito lindo muito lindo mesmo um dos lugares mais lindos que a gente foi de lago de cânion aqui no Brasil galera antes a gente tinha feito a trilha 1 que é a tirolesa e o mirante escondido e agora a gente está fazendo a trilha 2 que é a mais famosa que é onde fica o mirante dos canyons fica uma piscina natural também fica a ponte pêncil que tu dá pra ver lá de baixo então essa aqui é um pouquinho mais curta a outra a gente deu uma andadinha boa e eu acho que eu vou até me jogar na piscina natural porque olha deu um calor essa andadinha gente que olha é inverno aqui em Minas mas durante o dia é um bafo galera chegamos aqui no mirante principal do parque que é o mirante dos canyons e olha essa vista absurda dá pra ver bastante aqui a água adentrando aqui o lago de furnas dá pra ver aqui os canyons dá pra ver o outro mirante que a gente estava cadê ali assim nossa muito lindo agora é pausa pra bater fotos galera infelizmente não vai rolar aí nas piscinas naturais porque já são 4 e 15 da tarde os restaurantes aqui fecham às 5 e a gente não almoçou então a gente está desde o café da manhã que a gente tomou acho que 8 e meia 9 horas sem comer quase nada a gente só deu umas beliscadas assim bem pequenininhas que nem conta direito e vocês sabem quem nos acompanha aqui há mais tempo sabe que é ô meu deus saúde quem nos acompanha aqui há mais tempo sabe que a gente gosta de comer e se a gente não come a gente fica irritado então agora a gente vai sair em caça aqui de um restaurante achamos o restaurante a gente parou pra almoçar aqui no restaurante panorama tá bem avaliado no google maps 4.6 de 5 e galera melhor coisa daqui é essa vista maravilhosa olha só almoço finalizado e aprovado pelo rolê família além da vista a comida estava muito boa a paula o pai e a mãe pediram uma tilápia que era empanada com queijo canastra parecia que estava muito boa eu infelizmente não pude experimentar porque eu sou alérgico a peixe sério acreditem eu sou alérgico a peixe e eu pedi um feijão tropeiro com uma carne de porco que também estava muito boa pedimos um suquinho e deu 264 262 reais então dividido por 4 deu mais ou menos 65 reais para cada um isso incluso a alimentação mais o suco e também os 10% e sobremesa e mais um dia aqui em Capitólio finalizado por mim super aprovado amei muitos passeios e aí pai aprovado? aprovadíssimo paula mãe super muito e é isso aí galera dia se encerrando e nos vemos no próximo rolê que é amanhã bom dia galera nosso terceiro dia aqui em Capitólio e hoje a gente veio conhecer o Retiro Viking que é um complexo com 7 cachoeiras o valor de entrada é 15 reais por pessoa e olha hoje eu vou ser obrigado a mergulhar porque está muito quente de todos os dias que a gente esteve aqui é o dia que está mais calor aqui estou louco para tirar essa camiseta e dar um mergulho e cada cachoeira aqui do complexo tem um nome a primeira que a gente está indo é a pequena sereia tem até uma estátua aqui de uma sereia e cara a água está bem verdinha e agora bora dar um mergulho com a gente galera andando pela água ali da cachoeira da pequena sereia a gente chega aqui nas cachoeiras das gêmeas e cara a gente está aproveitando muito para pular porque tem vários cantos aqui que consegue pular das pedras para a água e por enquanto antes tinha uma turma gigante aqui agora está chegando outra mas a gente ficou aqui uns 15 20 minutos só gente sozinho e nossa velho a gente aproveitou muito certo estou me divertindo muito muito mesmo aqui embaixo vou mostrar um pouco para vocês aqui do local olha só primeira queda olha a cor dessa água gente está batendo sol do meio dia agora ela fica muito linda e aqui para baixo tem outro poço um pouco maior também tem uma queda d'água estou pensando em dar um pulo lá com a GoPro e mostrar um pouco mais de perto para vocês porque essa câmera vai ficar por aqui segura porque o caminho aqui é todo cheio de água então tem que ir com segurança tem uma descidinha ali pelas pedras não é tão sinalizado assim mas muito lindo sério muito lindo mesmo já subindo aqui para ir na próxima atração do complexo cara o poço ali de baixo que eu falei para vocês a gente foi ali e estava cheio de peixinho e eles ficavam em volta da gente eles eram bem simpáticos sabe que esses peixinhos ficam beliscando te beijando te mordendo era esses aí indo para mais uma cachoeira aqui do complexo estou olhando para baixo que a gente está descendo aqui e o nome dessa é bem engraçado o nome é Patinho Feio mas espero que ela seja bonita igual as outras porque olha por enquanto os 15 reais aqui para entrar no complexo valem muito a pena já valeu a pena os 15 reais na verdade mas geralmente você vai nesses lugares paga sei lá 20 25 reais é só uma duas atrações e esse aqui são várias atrações e uma mais linda que a outra então está valendo muito a pena e chegamos gente nossa muito lindo olha o Patinho Feio é bonito viu gente do lado de cima aqui tem tipo um espelho d'água que a água está bem rasinha assim daí fica refletindo e para baixo vou deixar um steak de drone depois mas tem um poço que é muito lindo a gente está tentando descobrir como que faz para chegar nele mas só a vista aqui de cima já vale muito a pena a gente está descendo agora para a última parada aqui do complexo e a gente estava fazendo as contas e não está batendo aqui que são sete cachoeiras né Paula cara eu acho que no máximo é umas seis né pelo que a gente contou é que eu não sei se eles contam algumas quedas como uma cachoeira individual e tal então enfim mas cara de qualquer forma valeu muito a pena valeu muito a pena muito a pena as cachoeiras são lindas os poços também são muito lindos aqueles locais ali que dá para tu pular das pedras também é muito legal de passar ali um tempinho então super aprovado aqui o complexo Viking passeio que eu recomendo bastante para quem vier para a Capitólio a última parada começou bem a gente está no mirante aqui para esse cânion zão muito lindo e aqui para a esquerda olha essa cachoeira maior cachoeira aqui do complexo e cara parece que fatiaram essa pedra porque a cachoeira a água desce aqui bem retinha nossa sério muito lindo olha isso galera agora bora dar um mergulho no último poço aqui do complexo para variar a água bem verdinha clarinha transparente e a gente vai mergulhar naquele poço que a gente via lá de cima né então bora lá para dentro da água com a gente e com esse mergulho refrescante a gente termina nosso rolê aqui no complexo Viking igual eu falei antes super aprovado 15 reais muito bem gastos e uma informação que eu não falei antes que para chegar até aqui a gente demorou cerca de 1 hora e 10 lá do centrinho de Capitólio maior parte da estrada era asfaltada mas também tinha estrada de terra assim não estava horrível vi gente 100 4x4 vindo então achei que é tranquilo de vir sem um carro 4x4 e vir por conta própria tem bastante galera aqui também sem 4x4 tem bastante carro entre atos normal e agora bora fazer aquilo que a gente sempre gosta que é comer pessoal a gente voltou aqui para o restaurante Turvo de tanto que a gente gostou da primeira vez e uma dica para quem vier para cá peça uma jarra não se você estiver sozinho não né mas se você estiver com mais gente peça uma jarra do suco misto é muito muito bom acho que tem maracujá abacaxi laranja não sei mas é muito bom mesmo vale a pena almoço finalizado é aprovado pela gente mais uma vez na verdade a gente pediu os mesmos pratos de quando a gente veio com o Guia Jaider deu 281 total dividido para nós quatro dá cerca de 70 reais não acho barato mas a comida é muito boa o local o ambiente é bem bonito tem uma vista muito linda aqui para o Lago de Furnas atendimento bom e também é muito bem servido os pratos os pratos eles são bem grandes até sobrou um pouco ali então é isso galera agora a gente está indo ali para a nossa casinha da vez dar uma descansada que amanhã tem mais bom dia galera nosso quarto e último dia aqui em Capitólio hoje o dia amanheceu meio feio está nublado está friozinho estou até com moletom e a gente veio conhecer hoje o complexo Cachoeira da Capivara que é um dos complexos mais bem avaliados aqui da região no Google Maps ele está com nota 4.8 de 5 e são mais de 40 piscinas naturais poços, cachoeiras para conhecer valor de entrada 45 reais por pessoa a gente vai tentar mostrar um pouco aqui da vibe do local para vocês não sei se eu vou me jogar na água igual eu sempre faço por causa do frio mas dependendo se eu achar muito bonito vou me jogar porque criar conteúdo também é isso também é passar um pouquinho de frio para mostrar as coisas aqui da melhor maneira possível para quem está aí do outro lado primeira parada aqui no complexo mirante da pedra ancorada meus amigos vou ser sincero convosco este local é maravilhoso eu adoro natureza e este local é muito muito espetacular pena não ter visto ainda há aves e coisas mas aqueles peixinhos dentro da água tudo ali que coisa apaixonante é assim já tive com a lágrima no olho duas vezes porque é assim só quem não for sensível ou quem não tiver uma grande paixão pela natureza é que não se consegue sensibilizar com tanta beleza aqui deste local obrigado rolê família por mais um excelente vídeo e não só por pelo obrigado por mostrares o Brasil duríssimo é assim é estonteante eu não tenho palavras para descrever este local que é magnífico é fora da caixa de qualquer coisa é muito muito bonito natureza espetacular pena que está frio sério ali no comecinho tinha uns dois poços que parecia um ofuro assim com água bem cristalina bem verdinha só que está batendo um vento muito gelado então não estou num momento afim de passar frio se tivesse um solzinho batendo um pouquinho assim até eu entrava mas do jeito que está não dá para encarar não e o caminho todo aqui é autoguiado você vai cursando aqui a margem desse rio e cara fiz um take de drone para vocês verem mas é muito cristalina essa água de cima dá para ver muito mas dá para ver o fundo e o fundo aqui tem um poço ali que a gente viu que tinha uns 4, 5 metros no mínimo de profundidade e também a gente passou para um lugar chamado o Ofuro do Coração que também são piscinas naturais que fez o formato de um coração visto de cima chegamos no mirante da capivara daqui a gente consegue ver o poço onde fica a queda da cachoeira da capivara e o nome cachoeira da capivara é por causa dessa pedra que está aqui à minha esquerda vou deixar aqui umas imagens passando mas eu achei realmente que parece uma capivara dá para ver a cabecinha dá para ver a barriga dela meio pançudinha assim e aqui para baixo de onde a gente está tem alguns poços naturais que também dá para mergulhar então agora bora lá mergulhar com a gente não sei se eu vou entrar ainda mas estou começando a tomar coragem no fim do fim no fim aconteceu óbvio entrei na água e eu não achei ela tão gelada até fiquei surpreendido estou achando mais frio aqui fora do que dentro da água e até a gente achou um lugarzinho ali que dava para pular das pedras que a gente já mostrou nesse vídeo aqui que a gente gosta de fazer isso e foi bem divertido e cara já valeu a pena a visita aqui no parque mesmo não estando com sol está muito bonito a água é bem clarinha fiz uns takes embaixo da água para vocês verem e cara é isso refrescou a alma aqui e aqui no nosso fundo está a principal atração do complexo que é a Cachoeira da Capivara que é o local que dá nome aqui eu não encarei mergulhar mas o pai encarou essa pela gente tem um poço ali bem grande e galera eu acho que isso aqui já está muito lindo num dia nublado e para a gente valeu super a pena isso aqui num dia com sol deve ficar a coisa mais linda do mundo a gente ia dar mais uma mergulhada nesses poços que tem bem no começo aqui do complexo mas começou a pingar então a gente está correndo para guardar os equipamentos no carro e evitar que estrague alguma coisa e finalizando as informações aqui do complexo da Capivara eles também oferecem passeios de quadriciclo a partir de R$220 por pessoa para quem também vai nas cachoeiras ganha um desconto de R$20 é R$200 é um passeio que dura mais ou menos uma hora são oito quilômetros de rodagem e daí vai para Mirantes aqui do Lago de Furnas passa um pouco aqui pelas serrinhas que tem também vai para algumas cachoeiras não fizemos mas dizem que é bem legal então fica também a recomendação agora a gente está fazendo um passeio diferente aqui é um passeio mais cultural para experimentar uma coisa que para quem vir para Minas Gerais tem que experimentar que é um cafezinho mineiro a gente está no Tulia de Minas que é uma fazenda de café então a gente vai fazer degustação e também conhecer um pouco do processo de fabricação deles então brinde de café com vocês aqui experimentar nossa senhora olha eu gosto muito de café mas esse aqui está está especial nossa está muito bom tem um gostinho diferente assim no final nossa muito bom mesmo vou ter que tomar mais um copinho desses já fiquei bem mais acordado depois desse cafezinho tomei umas 4 daquelas xícaras pequenininhas porque estava muito bom muito bom mesmo e ele estava contando que o café daqui é considerado do grupo especial eles tem um ranking internacional que qualifica qualifica a qualidade do café que vai de 0 a 100 e o daqui ele é qualificado em 82 ou 84 ele me contou aqui então já está no grupo especial e agora a gente veio conhecer aqui um pouco do processo de fabricação então ele vai mostrar aqui os bastidores de como funciona a fabricação desse café o local onde a gente está aqui agora é onde eles deixam o café secando depois da colheita ele falou que da colheita até o processo final de secagem demora cerca de 20 a 25 dias inclusive eles estão tudo o café não está aqui ao ar livre eles estão embaixo dessas lonas porque está com previsão de chuva igual eu mostrei para vocês está até pingando um pouquinho então eles deixam escondido embaixo da lona e ele falou que aqui na fazenda todo o processo desde a colheita até o produto final é tudo artesanal então eles não têm maquinários com tecnologia avançada nada tudo feito muito à mão de forma ainda artesanal desde o processo que eles têm há mais de sei lá 40, 50 anos então isso também é legal isso deixa acho que deixa até o gostinho do produto melhor essa casinha aqui é como se fosse um museu aqui da fazenda então tem fotos antigas desde a primeira geração aqui do pessoal que veio aqui para a fazenda tem objetos antigos eles também contam um pouco do processo de fabricação do café desde daqui daqui do processo de secagem até o produto final então é bem legal cara sério eu estou adorando bem diferente não é aquele tour assim super, ultra, mega organizadinho assim é simples mas é muito legal e o pessoal aqui sério mineiro é bom demais e finalizando nossa visita aqui no Tulia de Minas a gente veio dar uma andada aqui na plantação de café finalizar não que depois eu quero voltar na recepção e tomar mais um cafezinho dar mais uma degustada e ele estava contando que as árvores aqui vou chegar até mais perto mas elas estão sem as frutinhas sem o café porque eles colheram faz muito pouco tempo mas a gente conseguiu achar umas ali que tinha uns cafezinhos perdidos para mostrar para vocês e daí quando ele está crescendo quando ele está amadurecendo ele fica verde e depois a época boa da colheita é quando ele fica na cor vermelha e agora sim para finalizar com chave de ouro nossa visita aqui mais um cafezinho para quem curte café eu achei esse passeio sensacional a gente ama café então a gente gostou muito a visitação é bem legal o pessoal é muito querido e o café nem se fala é sensacional então é isso aí brinde aprovado aprovadíssimo pessoal não estranhe que a gente está aqui de agasalho de moletom depois desse vídeo inteiro no calor de Capitólio mas é porque a gente tinha gravado a finalização lá e a gente perdeu o arquivo a gente não achou de jeito nenhum é não faço ideia de onde foi parar porque sério o vídeo inteiro está aí vocês viram mas o final não está então não sei não achamos mas a gente queria passar aqui para agradecer todos os parceiros dessa nossa trip para Capitólio e a gente tentou mostrar muito que Capitólio é muito além dos cânions inclusive para quem fechar o passeio com o Jaider da J.A. Passeios falando que veio pela gente e ganha 10% de desconto então vamos deixar aqui o contato dele aqui embaixo e é isso para quem curtiu o vídeo curtiu as dicas fazer aquelas três coisas com você que a gente sempre pede curtir compartilhar e comentar e até o nosso próximo Rolê Família tchau meus amigos o vídeo foi este espero que você realmente tenha gostado excelente para mim excelente é assim se você quer aproveitar esses descontes do Rolê Família vá aí ao link que está aí o primeiro link tem o título do vídeo e o título completo tem o link em baixo e você vai direto ao canal Rolê Família vale muito a pena é um super canal e é assim espero mesmo do fundo do coração que você tenha gostado deste vídeo que tenha chegado até aqui e claro que se inscreva aqui no canal deixe o seu like deixe a sua sugestão faça-se membro sócio chame-lo o que quiser mas partilhe também este canal para chegar a mais pessoas é assim eu vejo o Brasil como um super país um país magnífico que eu adoro esse país e adoro estas pessoas que fazem estes vídeos já que eu não posso estar pessoalmente para já nestes locais adoro estas pessoas que dão a conhecer o Brasil e eu espero também poder dar um empurrãozinho a isso e mais pessoas virem a conhecer esse magnífico país pessoas de outro mundo visto que até o YouTube agora automaticamente vai começar a colocar legendas em várias línguas nos vídeos eu espero bem que isso ajude também a divulgar esse grande país bom meus amigos vou ficando por aqui espero que você tenha mesmo gostado muito deste vídeo e fica já aí encontro o mercado para o próximo ok então até já bye bye tchau 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 Amém.